A comemoração dos 100 anos da fundação dos Demolês, nosso país, no Brasil. Declaro aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo mineiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Destina-se esta reunião a homenagear os 100 anos de criação da Ordem Demolês. Sob a presidência do excelentíssimo senhor, deputado Gustavo Mitre, representando neste ato, sua excelência, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Gustavo Patrus, convidamos a compor a mesa o senhor, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolês para a República Federativa do Brasil, Guilherme Santos. Sr. Grande Mestre Estadual do Grande Conselho da Ordem Demolês para o Estado de Minas Gerais, Anderson Calais. Sr. Grande Orador Nacional Adjunto do Supremo Conselho da Ordem Demolês para a República Federativa do Brasil, Leandro Temponi. Senhora Presidente do Clube de Mães e Amigos, Tia Tânia, número 73, do capítulo Arte Real, número 141, da Ordem Demolês para a República Federativa do Brasil, Nilda Lira. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor, deputado Glicon Franco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, juntamente com o deputado Mauro Tramonte, coautor deste mesmo requerimento, conduzirão até a mesa de honra o senhor, mestre conselheiro estadual do Grande Conselho da Ordem Demolês para o Estado de Minas Gerais, Jorge Tarabal, e o senhor, mestre conselheiro estadual do Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais, Eduardo Barbosa Fernandes. Aplausos. 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 Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Senhores e senhores, antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidá-los a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise, e por isso está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir ao vídeo-manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. Minas precisa respirar fome, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir, mostrar que sua força é maior do que as dificuldades. Assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Convidamos os presentes para a imposição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelos músicos da Bombeiros Instrumental Orquestra Show, BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. pelo excelentíssimo senhor deputado federal Domingos Sávio, através da qual ela cumprimenta os deputados originários que deram causa a esta homenagem, parabeniza também a entidade homenageada desta noite e justifica sua ausência em razão de compromissos agendados anteriormente a este. Com a palavra o deputado Gleicon Franco, autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. Excelentíssimo senhor deputado Gustavo Mitre, representando neste ato o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, a qual gostaria de render as nossas homenagens por ter atendido de pronto esse chamamento dos deputados proponentes, eu, deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Mitre. Agradecemos muito, penhoradamente, o nosso presidente. Senhor mestre conselheiro estadual do grande Conselho da Ordem-Olei para o Estado de Minas Gerais, Jorge Tarabal, excelentíssimo senhor, amigo, deputado, irmão, deputado Mauro Tramonte, coautor desta homenagem, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem-Olei para o Brasil, nosso amigo, irmão, Guilherme Santos, grande mestre estadual do grande Conselho da Ordem-Olei para o Estado de Minas Gerais, Anderson Calais, mestre conselheiro estadual do grande capítulo da Ordem-Olei do Estado de Minas Gerais, Eduardo Barbosa Fernandes, grande orador nacional adjunto do Supremo Conselho da Ordem-Olei para a República Federativa do Brasil, Leandro Temponi, senhora presidenta do Clube de Mães e Amigos, tia Tânia, número 73, do capítulo Arte Real, número 141, da Ordem-Olei para a República Federativa do Brasil, senhora Nilda Lira, sobrinhos, irmãos, senhoras e senhores, distinto público que nos acompanha pela TV Assembleia. Desde que assumi minhas funções junto a essa Casa Legislativa, tenho dado especial atenção às entidades prestadoras de serviços à coletividade e ao bem social, norteados sempre pelos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Estes três conceitos têm sido uma das principais colunas de apoio de meu trabalho, sem dúvida nenhuma, por estar entre irmãos e a maçonaria do Brasil, com quem tem mantido os mais fraternos contatos. Não percamos de vista sua contribuição para a história do Brasil, em que ilustres maçons, até com o sacrifício da própria vida, legaram à posteridade os princípios universais da democracia, da eleição direta dos governantes, do respeito aos direitos à segurança, à prestação de bons serviços pelo Estado, enfim, o direito de todos à vida com qualidade. Convém lembrar também dos inestimáveis serviços filantrópicos prestados pelos irmãos maçons. A sociedade maçônica está sempre na vanguarda das boas causas sociais, seja pelo apoio às pessoas mais carentes, seja pelo trabalho voluntário para a diminuição dos flagelos de catástrofes naturais. Todos conhecemos os imensos benefícios que a ordem presta a milhares de brasileiros, bem como sua participação nos momentos mais relevantes de nossa história. Somente isto seria suficiente para inscrever a ordem maçônica entre as entidades de maior inserção social no Brasil. Hoje, nos reunimos para enaltecer um dos principais braços sociais que carinhosamente nos abraçam. Para minha enorme satisfação e de milhares de brasileirinhos, a Ordem Demolay, patrocinada pela maçonaria e destinada a jovens do sexo masculino, com idade compreendida entre os 12 e os 21 anos, está completando 100 anos de criação. É sobre ela que falarei um pouco mais. Não dos aspectos históricos de quando foi fundada e introduzida no Brasil, afinal, essas informações já são do conhecimento de todos os presentes. Ressalto os enormes benefícios que a Ordem Demolay traz a milhares de jovens brasileiros, principalmente na fixação de valores que tornam os cidadãos úteis à sua família e à sociedade em que circulam. Na Ordem Demolay, não é exagero afirmar que depositamos o futuro da própria Ordem Maçônica e sua preciosa contribuição social, se deve, sem dúvida, à seriedade com que os nossos jovens iniciados encaram suas atividades. E todo esse vigor moral está ancorado na encarnação das sete virtudes cardeais de um Demolay. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Virtudes tão ausentes, embora tão necessárias aos dias atuais. Os jovens Demolay são garotos extremamente diferenciados. Um Demolay atencioso, dono de bons hábitos, estudioso, amigo de todos e sempre disponível para ajudar ao próximo. As qualidades desenvolvidas pelos Demolays deveriam ser pregoadas aos sete ventos e repassadas para todos os adolescentes e jovens brasileiros. Nossa nação hoje encontra-se sedenta de disciplina e fraternidade, bem como de valores éticos, que lhe possam propiciar o mínimo de convivência. E é aí que entram as sete virtudes cardeais dos jovens Demolays. Eles são, melhor dizendo, elas são uma profissão de fé, uma orientação segura para qualquer jovem orientar sua vida. A recompensa trará a paz espiritual e a perfeita integração com todos os membros da coletividade. Acompanhe o porquê dessa minha convicção em cada uma das sete virtudes. Amor filial, que belo exemplo nos dão os Demolays, aos respeitarem profundamente seus pais. O que se vê hoje em dia em milhares de lares é justamente o contrário. Filhos que desrespeitam seus pais. Reverência pelas coisas sagradas. Está comprovado que o jovem que acredita na divindade e na sacralidade do ser humano, como os Demolays, é mais integrado à sociedade. Quem acredita em Deus respeita todas as formas de vida, trazendo mais serenidade a este mundo tão conturbado. Cortesia. Um Demolays distingue-se pela extrema sensibilidade com que tratam todas as criaturas, independentemente de sua posição social ou ideológica. Distingue-se pela sua educação. Como é bom ver um jovem ceder seu espaço no ônibus para uma pessoa mais vivida ou portadora de uma necessidade especial. Esse gesto revela, sem dúvida, que estamos diante de um Demolays. Companheirismo. O devotamento aos amigos também reflete o espírito de um jovem iniciado. Os Demolays, desde cedo, aprendem que a amizade é outro nome do amor. Que um amigo de verdade é o elo que nos liga à divindade, tornando-nos membros fraternos de toda a humanidade. Fidelidade. O Demolays é sinônimo de fidelidade à sociedade maçônica, aos seus tios e mentores, aos seus pais, ao seu país. É fiel aos compromissos ajustados com o seu grupo. É solidário nas dificuldades e sempre diz presente às atividades a serem desenvolvidas. Pureza. O coração de um jovem Demolays prima pela retidão, pela entrega ao seu ideal, que sabe ser verdadeiro e socialmente justo. A pureza de propósitos e um Demolays transparece em sua sinceridade, no modo de expor pacificamente seu ponto de vista, e não de agir com profundo respeito aos seus semelhantes. Patriotismo. O amor à pátria é o amor à família estendida. A pátria é a ampliação do nosso lar e o de nossos amigos. Respeitá-la é venerar cada ser humano que a integra. Sem o amor aos nossos pais, não será possível a fraternidade universal, pois ela depende de pessoas que se amam e se completam. E a pátria, em sua diversidade, é o complemento das qualidades individuais. Falando assim, de sentimentos que me são tão caros, pode ser que vocês entendam que essa homenagem que requeremos, eu e meus irmãos deputados maçons, e que será eternamente inscrita nos anais dessa casa, é fruto do amor fraternal que nutrimos por vocês, meus caros sobrinhos. Não posso negar que isso seja uma verdade, mas não é apenas este um motivo. Providenciamos essa sessão como parlamentares integrantes de um grupo de 77 pares, que juntos representamos 21 milhões de mineiros. Procuro desempenhar meu mandato parlamentar armado com a responsabilidade de representar aqueles que confiaram em mim. Julgo que um deputado responsável tem que cumprir um grande dever, que é o de dar o exemplo. Um deputado estadual deve honrar suas funções exercendo-as com a percepção da sociedade que representa, sempre atento aos seus movimentos, anseios e desejos. Não posso executar meu trabalho sem perceber o que sente e o que faz o meu povo. E fazendo isso, não posso ver, sem aplaudir, o belo trabalho que vocês têm desempenhado em benefício de Minas Gerais, do Brasil e da humanidade. Conforta-me, como parlamentar, perceber que vocês já formam um pequeno exército entre a população de Minas Gerais. Mas ainda me conforta saber que este exército está em crescimento. E não posso conter o ímpeto de desejar que cresçam mais e mais. de forma a oferecer, algum dia, à totalidade de nossos jovens e adolescentes, as qualidades e as oportunidades que vocês são detentores. Essa homenagem, para mim, é também dever de Estado. Continuem evoluindo, moral e socialmente. Quem sabe, daqui a alguns anos, com o Brasil sendo contaminado, contaminado saudável, contaminado, saudavelmente por vocês, não venhamos a ter a nossa tão sonhada sociedade fraterna e verdadeiramente justa e perfeita. Meus queridos irmãos maçons e meus jovens sobrinhos, Demolês, parabéns pelos 100 anos da ordem Demolês no mundo. Sendo, já é a hora de encerrar. Quero fazê-lo amparado na máxima de Jacques Demolês. Não importa o que digam ou pensem. Alcançaremos os nossos objetivos com aquele que nos protege. Que Deus sempre nos proteja e nos ilumine. Era só, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, neste momento, o deputado Gustavo Mitre, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Cristiano Patrus, juntamente com os deputados Gleicon Franco e Mauro Tramonte, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem aos senhores mestre e conselheiro estadual do grande capítulo do Estado de Minas Gerais, Eduardo Barbosa Fernandes, e senhor mestre e conselheiro estadual do grande conselho da Ordem de Amolê e para o Estado de Minas Gerais, Jorge Tarabal, aos quais os gerentes estão se posicionando. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Ajudar o próximo e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária são objetivos nobres e reavivam a crença em um mundo melhor. Por essa razão, a Ordem de Amolê, um grupo de jovens patrocinado e apoiado pela maçonaria desde 1919, tem evidado todos os esforços na prática de uma vida pura, reta, patriótica e reverente, inspiração para todos os cidadãos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância da Ordem de Amolê para o Estado e para o país, rende a ela esta honrosa homenagem pelos 100 anos de sua criação. Belo Horizonte, 7 de novembro de 2019, deputado Chilpatruz, presidente. Parabéns, podem retornar aos seus lugares, por gentileza. Ouviremos agora Anderson Calais, grande mestre estadual do grande Conselho da Ordem de Amolê para o Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos. Sentimos o senhor deputado Gustavo Mitri, representante e presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, senhor mestre com o seu estadual do grande Conselho da Ordem de Amolê para o Estado de Minas Gerais, Jorge Tarrabal, senhor mestre com o seu estadual do grande Capito da Ordem de Amolê do Estado de Minas Gerais, Eduardo Barbosa Fernandes, excelentíssimo senhor deputado Glaicon Franco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, excelentíssimo senhor deputado Mauro Tramonte, coautor desta homenagem, e o senhor Guilherme Santos, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem de Amolê para o Brasil, o senhor Leandro Temponi, grande orador nacional de junho do Supremo Conselho da Ordem de Amolê para a República Federativa do Brasil, e a senhora presidente do Clube de Mães e Amigos, tia Tânia, número 63, do capítulo Ache Real, número 151 da Ordem de Amolê para a República Federativa do Brasil, tia Nilda Lira. Uma boa noite também aos meus irmãos, maçons, demoleiros que nos acompanham, e aos demais meninos que nos assistam. Hoje, de forma diferente, quero exaltar o contexto que nos une aqui como uma verdadeira família. Se pararmos e pensarmos por um instante qual o verdadeiro motivo de eu estar aqui hoje, o que nos une como uma verdadeira comunidade e nos torna uma coletividade, temos o elo, um laço que nos une. A explicação de Aristóteles aponta para o fato de haver na natureza humana uma tendência a viver em solenilidade e que, ao realizar essa inclinação, o homem realiza o seu próprio bem. Quer dizer, se vivemos em sociedade, é porque essa é a finalidade do ser humano. Isso é tão próprio do homem quanto é próprio da semente de tornar-se uma árvore e produzir frutos. Se este é o nosso fim, enquanto seres humanos, devemos então nos unir para que juntos possamos ser melhores e buscarmos a perfeição. O fato de entender naturalmente a vida coletiva mostra que o homem é um ser carente, carente de alguma coisa que o leve a desejar e carente de alguém que o leve a se associar. A carência aponta para uma completude humana. O homem sempre necessita de outro semelhante a ele e tão imperfeito quanto a ele. O homem é carente de sentimentos, vazio por dentro, e cada um preenche esse vazio de forma. Nós, aqui hoje, escolhemos preencher nosso vazio com virtudes, com valores tão preciosos que hoje e que deveriam ser natos. Porém, são exaltados, tais como honestidade, caridade, companheirismo, fidelidade e a ética. Viver coletivamente é a única chance de sermos humanos. Existir politicamente é viver solidariamente com outros seres semelhantes. Quanto mais interagimos, tanto mais humanos nos tornamos. Ligando os pontos, estamos aqui unidos hoje, convivendo em família, pois a Ordem de Moley nos proporcionou esse momento. Sempre que penso nisso, nesse elo de ligação, me lembro de nosso fundador, Frank Sherman Lent. A maçonaria inculca a crença em Deus, o patriotismo, educação, benevolência e as virtudes sociais e morais. E membros dessa fraternidade, por gerações, têm procurado fazer uma aplicação prática desses princípios, estendendo alívio aos órfãos e idosos, a aqueles doentes de corpo ou de espírito, ajudando os jovens a adequar-se através da educação e preparando-os para os deveres da vida e os outros benefícios. Têm procurado promover tais ideais entre os jovens com consequente encorajamento e desenvolvimento da boa cidadania e com caráter, usando parte da Ordem de Moley. Quando os novos membros entram para o nosso círculo de amizade, mais uma vez ajoelhamos no altar dos juramentos, a Ordem de Moley se completa e vem completar cada um de nós com virtudes, conhecimentos, humildade e bons valores. Frank Schermalende não poderia deixar de citá-lo, abre aspas, sejam os melhores em tudo que vocês forem fazer. Eu quero que vocês sejam homens de sucesso, até mesmo os presidentes do país, mas se você tiver que cavar uma cova, seja o melhor nisso, fecha aspas. Meus irmãos, sejam sempre bons exemplos. Mereçam sempre o apreço de serem reconhecidos como pessoas boas e honestas. Quanto mais se passam os anos de vivência na Ordem de Moley, vejo que tem sido o tempo mais bem gasto da minha vida. Minha família está aqui dentro. Meus melhores amigos foram proporcionados pela Ordem de Moley. Porque juntos nós somos mais fortes. Porque juntos nós aprendemos. Um sonho que sonha sozinho, talvez nunca se reja realidade. Mas um sonho que sonha em conjunto, é mais fácil de ser realizado. Minha proposta é, vamos seguir juntos, vamos sonhar juntos. Que venham mais 100 anos de Ordem de Moley e vamos acreditar que podemos ser melhores filhos, bom cidadão, dignos de elogios, de todos os homens de bem. Boa noite, família de Moley. Muito obrigado. Ouviremos também Guilherme Santos, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem de Moley, para o Brasil. Excelentíssimo senhor, amigo, deputado Gustavo Mitri, representando aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nosso irmão, querido mestre e conselheiro estadual do grande Conselho da Ordem de Moley para o Estado de Minas Gerais, nosso irmão Jorge Tarabau. Excelentíssimo senhor, também irmão e amigo, deputado Gleicon Franco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, receba nossos sinceros cumprimentos e agradecimentos por essa extraordinária iniciativa. Excelentíssimo senhor, deputado Mauro Tramonte, com autor desta homenagem, da mesma forma, nosso irmão, também muito obrigado. senhor e irmão, grande mestre estadual do grande Conselho da Ordem de Moley para o Estado de Minas Gerais, Anderson Calais, meu querido mestre conselheiro estadual do grande capítulo da Ordem de Moley do Estado de Minas Gerais, irmão Eduardo Barbosa Fernandes, querido irmão, grande orador nacional adjunto do Supremo Conselho da Ordem de Moley para a República Federativa do Brasil, Leandro Temponi, e querida tia Nilda Lara, presidente do Clube de Mães e Amigos, tia Tânia, número 73, do capítulo Arte Real, 141 da Ordem de Moley para a República Federativa do Brasil. E de forma muito especial e fraterna, eu quero cumprimentar as maiores autoridades aqui presentes e não presentes, que são os demolês ativos do Estado de Minas Gerais, que se espalham por algo em torno de 200 cidades nesse vasto Estado. Para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui com todos, celebrando este momento histórico que vem sendo reconhecido por várias casas legislativas do nosso país, e em especial pela nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia de hoje. Eu sou, assim como todos os jovens aqui presentes, e os jovens, já não tão jovens, um produto dessa organização extraordinária. O que a Ordem de Moley fez na minha vida é simplesmente indescritível. Os benefícios dela na formação do meu caráter e, da mesma forma, na formação do caráter de tantos e tantos milhares de jovens que eu tive a alegria, a honra de conhecer, e milhões ao longo desses cem anos, são inestimáveis, indiscutíveis e, seguramente, são o fundamento da força, da importância dessa organização, que se faz tão importante e tão indispensável nos dias de hoje. Nós temos uma missão muito grande de fazer com que os valores da Ordem de Moley, o nosso programa pedagógico baseado nas sete virtudes cardeais, se expanda e alcance sistematicamente cada vez mais lugares e cada vez mais jovens, porque só nós sabemos a importância disso. Há pouco tempo, neste mesmo ano, todos nós fomos testemunhas no noticiário do momento em que dois jovens, assim como tantos de vocês, entraram numa escola armados e ceifaram a vida de tantos dos seus colegas, e se existisse Ordem de Moley na vida daqueles jovens? Acho que todos que estão aqui, todos aqueles que nos assistem sabem bem a resposta. Estamos no dia 7 de novembro, no dia de amanhã, dia 8 de novembro, nossa instituição comemora uma data muito importante, que é o dia em memória do nosso fundador, Frank Shermanland, que em 1919, junto com outros novos, valorosos jovens, instituiu, neste planeta, essa maravilhosa organização em Kansas City, nos Estados Unidos. Ele tinha um sonho, um sonho poderoso que reverberou, alcançou todos nós. Em 1980, esse sonho foi recepcionado, incrementado por um, seguramente, um dos grandes maçons brasileiros do século XX, saudoso irmão Alberto Mansur, e aqui a Ordem Moley prosperou como nenhum outro lugar no planeta. E é muito apropriado, na minha opinião, que nós estejamos hoje celebrando essa data aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porque Minas, historicamente, sempre foi o espaço da construção do consenso. Os mineiros têm, na sua essência, o diálogo, o entendimento. E este ano tem sido, o ano do centenário, um ano muito importante para nós, na Ordem Moley do Brasil. Porque temos exercitado muito isso. E exercitando isso, fazendo queimar aquela quarta vela, que é muito maior do que as pequenezas de todos nós, eu acredito que temos sido capazes de começar e fazer indiscutivelmente a história. Principalmente, nos últimos dias, muitas coisas importantes vêm acontecendo. E eu espero que aqui, nos caminhos de Minas, nós possamos estar, neste momento, iniciando um momento muito grandioso, especial, que pode estar diante de todos nós, quando os caminhos todos se encontrem novamente. A Ordem Moley brasileira não nasceu para ser nada mais, nada menos, do que uma instituição una, forte, autônoma e se o Pai Celestial assim quiser, muito em breve, ela sim o será. Uma honra muito grande estar com vocês, parabéns à nossa organização, parabéns principalmente a cada um de vocês, o grande motivo da sua existência e a grande essência do nosso trabalho. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado. com a palavra o deputado Gustavo Mitri, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. excelentíssimo senhor, mestre e conselheiro estadual do grande conselho da Ordem de Moley para o estado de Minas Gerais, Jorge Tarabau. excelentíssimo senhor, mestre e conselheiro estadual do grande capítulo da Ordem de Moley do estado de Minas Gerais, Eduardo Barbosa Fernandes. excelentíssimo senhor, amigo e irmão, deputado Gleicon Franco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. excelentíssimo senhor, deputado, amigo e irmão, Mauro Tramonte, coautor desta homenagem. Senhor, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem de Moley para o Brasil, Guilherme Santos. senhor, grande mestre estadual do grande conselho da Ordem de Moley para o estado de Minas Gerais, Anderson Calais. Senhor, grande orador nacional, adjunto do Supremo Conselho da Ordem de Moley para a República Federativa do Brasil, Leandro Tempone. Senhora, presidente do Clube de Mães e Amigos, Tia Tânia, número 73, do capítulo Arte Real, número 141, da Ordem de Moley para a República Federativa do Brasil, senhora Nilda Lira. Senhoras e senhores, É com muita satisfação que nos reunimos nesta noite para comemorar o centenário de criação da Ordem de Moley. Atualmente, em nosso estado, há milhares de membros da Ordem em atividade, trabalhando para o crescimento e expansão da Ordem entre os mineiros. A instituição procura transmitir aos jovens sete princípios básicos, quais sejam amor filial, referência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. São virtudes fundamentais para a formação do homem, qualidades moldadas com o propósito de viver em comunidade e fazer diferença, destacando-os como verdadeiros líderes. Em todos esses anos, a Ordem de Moley tem participado da formação de historiadores, médicos, advogados, administradores, engenheiros, entre inúmeras ocupações. Eles seguem o exemplo máximo de determinação e de força de vontade, vindo de Jacques de Moley, último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Temprages, que morreu no século XIV. Esta organização filosófica e fraternal, voltada para jovens do sexo masculino, de 12 a 21 anos, é apoiada pela maçonaria e, portanto, compartilha dos mesmos e mais altos valores maçônicos que inspiram permanentemente políticos e cidadãos. A história da maçonaria confunde-se com a própria história do Brasil. Ao defender e difundir conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, ela foi fundamental para disseminar conceitos democráticos que determinaram as bases estruturais da cultura e do desenvolvimento em nosso país. É sempre bom lembrarmos que, em Minas, praticamente todas as áreas e segmentos sociais vêm sendo beneficiados pela ação permanente dos membros da maçonaria, fortalecendo entre nós as lições de compromisso social, respeitando os direitos individuais e coletivos. Assim, desde a infância e adolescência, aqueles que ingressam na ordem de molê são confrontados com ideais de verdade, justiça e sabedoria e aprendem o valor da amizade. Esses ensinamentos são colocados em prática no cotidiano, diante da família, da escola e dos amigos. Ao atingir a maioridade, todos estão preparados para cumprir o grande objetivo da organização, que é servir à sociedade. Dos relatos que tomamos conhecimentos daqueles que passaram pela ordem, percebemos facilmente o entusiasmo com que falam com orgulho da instituição. Há os que afirmam que a ordem ensina o participante a ajudar o próximo e a ser um homem melhor. Há ainda os que ressaltam o aprendizado que visa a excelência na resolução de suas metas. Em resumo, tudo o que se aprende nas reuniões prepara o jovem para a vida, em preciosas lições a respeito de hierarquia e disciplina, respeito às regras, apresentação em público, dentre muitas outras. Hoje, muitos cidadãos forjados nessa instituição são estimulados a seguir uma vida ao mesmo tempo digna e produtiva. Eles têm ocupado posições de destaque em nossa sociedade, compartilhando os valores da consciência cidadã e do respeito aos seus iguais. Pela intensa atividade na vida pública mineira, merecem sempre nossa admiração todos os que participaram e participam dessa sociedade fraternal. Portanto, parabenizamos a grande família de Mollet em Minas Gerais e no Brasil, sempre trabalhando por uma sociedade mais justa e solidária, responsável por ter se tornado referência para países como os Estados Unidos, Alemanha, Itália e Romênia. muito obrigado. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 8, às 14 horas, destinada a comemorar os 80 anos da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a MCE. Muito obrigado. Boa noite. e aí e aí Obrigado.